Ele tá mandando destruir a fita, olha a Amanda, olha como tá a Amanda Fala Minsky, Fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Amanda Adventure, velho Hoje iremos descobrir o que aconteceu com o Wally, porque lançaram um novo final, uma nova fita secreta E descobriremos como a Amanda matou o Wally e aonde ela enterrou ele, velho Porque nessa nova fita secreta, a gente consegue descobrir tudo, velho, todos os segredos possíveis Então se você é novo no canal, God Paul Playtime, FNAF, Amanda Adventure e outros jogos de terror Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui Mesmo se o YouTube me notificar, você fica fazendo bugar, entra que todo dia tem vídeo, beleza? Outra coisa, se você tá vendo esse vídeo com uma estresse, tá no chatzinho aqui do lado Mano, lota de coraçãozinho, lota até bugar o chat aí pra gente ver bugando Porque eu quero ver esse chat bugando e quebrando hoje Então, lota de coraçãozinho aí e deixa muito like no vídeo Ok, men, só deixa eu arrumar aqui a parte do... Aí, boa Ok Primeiro a gente vai zerar normal pra ver se mudou alguma coisa E depois a gente vai zerar discordando da Amanda Porque discordando dela, ela faz merda, ela acaba matando as pessoas Então a gente vai jogar de boa Eu não gosto muito de maçã, mas eu vou responder que sim Tadinho, ele tem alergia de maçãs, velho Daí, de repente, parece ela dando um monte de maçã pra ele, mano Seria muito engraçado É aqui Desculpa, desculpa, Aoli Mas eu preciso avançar no game, velho Eu não vou conseguir te salvar de primeira Mas depois a gente vai conseguir Apple, apple, apple Apple pie Desculpa, Aoli Eu queria muito estar salvando você de primeira Nas primeiras fitas Mas, senhor, me perdoa Sério, me perdoa Porque eu vou ter que zerar E você vai ter que morrer uma vez Pra depois a gente fazer o final secreto da nova fita, velho Ok Calma, Aoli Calma, calma, calma Você vai morrer uma vez só, cara Você vai morrer uma vez Inclusive, ele tenta falar na câmera Só que ele não consegue A Amanda impede ele de falar Ah, desculpa, Aoli Mas eu vou ter que ir no açougue, cara Desculpa, você vai ter que virar carnota de ovelita, mano Desculpa Vamos Vamos direto Mano, essa é a parte bizarra Começa a dar interferência na parada Se liga Desculpa, senhor Desculpa Eu vou ter que escrever meat Se eu não escrever meat A Amanda vai ficar putaça da vida E vai dar ruim, mano Mais ainda Eu sei que você não quer que eu escreva Que ele é um açougueiro E eu sei que você vai virar carnita, mano Mas eu preciso Eu preciso Pra depois a gente avançar E pegar a fita secreta Pra descobrir O que aconteceu com você Verdadeiramente Meat Está certo Sorry, Aoli Sorry Desculpa, senhor Eu não queria que isso acontecesse com você Mas me perdoa, tá bom? Me perdoa De coração, cara Olha, mano Essa parte dele cortando a carne E de repente a Amanda Fecha a cara Tira o sorriso da cara E olha por ali Com cara de mal, mano Olha isso, velho Ok Uma coisa que eu reparei Uma coisa que eu reparei também Que eu vou até puxar A webcam pra esse lado Pra vocês darem uma olhada Desse aqui, ó No caso É a família Que está vendo A fitola Muita gente falou Que é a Amanda Que está vendo a fita Só que não é a Amanda É o cara Ou a menina Que estão vendo a fita Quando a gente termina De ver a fita Praticamente O espírito da Amanda Domina o personagem Que está assistindo Então se a gente assistia O episódio 3 No final a gente acaba morrendo E se transformando Num monstro Porque no caso O espírito da Amanda Invadiu já Porque a pessoa assistiu As fitas E mano, eu fico pensando Fica dando interferência Na tela E começa a aparecer Algumas coisas Pausem aí E vê se vocês conseguem Enxergar alguma coisa Olha isso Parece um olho ali, velho Vocês viram? Apareceu um olito Praticamente Pausem aí E vê se vocês conseguem Enxergar alguma coisa Diferente Daí vocês comentam aqui Ok Bora episódio 3 E o último Depois fazer a fita secreta Onde mostra Que o Wally foi morto Olha aqui, mano Olha essa Olha isso, velho Praticamente Ela já parece Do mal aqui Totalmente abduzida Pelo mal E aqui a gente consegue ver O pelinho do Wally, velho Ou o cérebro dele Eu não sei muito bem O que é isso daqui não Mas parece os pelinhos dele, mano Eu quero ir pro parquinho Ela começa a ficar brava Se liga Ela começa a ficar nervosa Ela tipo Ela tá sendo dominada Ela tá muito nervosa Abre a porta Tipo assim Ela tá meio psicopatona, velho Ela quer que abra a porta Não Eu sou obrigado agora A abrir a porta, né, senhora? Senhora, você matou meu amigo E você quer que eu seja Seu chofer pra abrir a porta Mas tudo bem No caso, eu acho No caso, eu acho Que essa filmagem Que simplesmente mostra Ela na frente de uma casa É a casa do personagem principal Quase certeza Então praticamente Ele vai assistindo Os filminhos da Amanda Depois que o Wally morre Ela vai simplesmente Na casa do personagem E ele está assistindo E vendo o que tá acontecendo Daí ela invade a casa dele E mata ele Eu penso muito nisso Amaaaaaanda Olha lá E o cara se transforma Num monstro Mano, que assustador Ok, bora Bora, bora, bora Agora vamos fazer O episódio secreto Da nova fita Da nova atualização Do game Mano, finalmente descobriremos Onde está o Wally E o que aconteceu com ele E como ele morreu, velho Será que a Amanda Praticamente enterrou ele vivo Ou simplesmente Arrancou a carne dele Pra servir de comida Pra algum lugar Vamos descobrir agora Não, eu não gosto De maçã, senhora Vou ser sincero agora Não Tadinho dele Ele é tão bonitinho, velho Ele é tão bonitinho Uma pena Que ele vira carnita, velho Sério Deixa eu ver se tem Algum lugar pra me clicar Eu posso clicar no parquinho Parquinho Ela me obriga, mano A clicar onde que eu não quero Eu vou clicar no Wally Vai que eu fico clicando E ele some Não, não some Não tem como A gente tem que ir pra loja Não tem como Tem que ir pra loja, velho De qualquer jeito Ele tipo se arrepia Ok É... Eu não vou falar Apple Porque se eu falar, senhora Você vai matar o Wally Então eu tenho que evitar Que ele seja morto Wally 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 Ela começa com a nervosa Wally, me desculpa Mas ela vai hackear Meu teclado agora Fica vendo, ó Ó Não tô nem escrevendo Apple Tô escrevendo Wally E ela hackeia meu teclado E ele fica puto Porque ele olha pra ela E sabe que eu não tô escrevendo isso Wally, eu tô tentando ajudar você, cara Tentando te ajudar, velho Mas não tá dando Eu não sei o que faço Vamos lá Tamo chegando perto da fita secreta, velho Da nova fita, mano Episódio 2 Caramba, velho O que vocês acham que vai acontecer Nessa nova fita? Comenta aí Vocês acham que praticamente Vai mostrar o Wally sendo enterrado? Vai mostrar ele sendo morto? Calma, Wally Eu vou te ajudar, velho Estamos chegando na próxima fita Calma Ele já sabe que ele tá indo pra morte Tá ligado? Ele já sabe que ele tá indo pro fim da vida dele Sorvete Eu sei, Wally Que você não quer que eu aceite Mas... Sorvete Foge, Wally Foge Ele não foge, mano Ele não foge, cara É agora que eu vou te salvar, ovelhinha É agora que eu vou dar um jeito Calma Calma, calma, calma É agora que eu vou dar um jeito Confia Confia, confia, confia Confia Não fica com essa cara triste pra mim Que eu fico agoniado, Lemby Calma, Wally Eu vou te ajudar Eu sei que você tá falando não Porque você quer ajuda Lemby Olha, e agora ela vai hackear meu teclado, man Desculpa Lemby Olha isso, velho Mano, essa parte é mais bizarra Porque ele tira um monte de carne de trás da mesa E simplesmente Começa a cortar Mostrando que é o Wally Que ele quer Matar, tá ligado? Olha isso E a Amanda olha pro Wally Como se ele fosse o próximo, velho Sorry, man Sorry Ok Nova Fita Secreta Amém Fita chamada tape E ela está apagada Simplesmente a gente consegue ver Que tá escrito episódio 1, 2, 3 Nas fitas E agora está escrito tape Nessa daqui Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa diferente aqui Olha lá Eu tenho certeza que aparece alguma coisa nesse visor, mano Dá um pause nesse vídeo aí E vê se vocês conseguem enxergar alguma coisa E comenta aí, mano No chat Ou nos comentários Porque eu não sei Parece que tem alguma coisa falando nessa fita Eu não consigo desligar E bora Ver a nova fita secreta, velho Tape E foi apagada alguma coisa na frente, mano Tô com medo, velho O que que a gente tá fazendo na floresta, mano? O que que a gente tá fazendo na floresta, mano? O que que é isso? Mano, ela falou com voz de mão Mano, vocês ouviram isso? Eu até afoguei Eu até afoguei aqui, velho Calma Ela falou com voz de monstro Meu Deus Ok Ela falou pra mim escolher o X Mas eu não vou escolher o X É porque o X é onde... Mano, parece vários túmulos, velho Sério, parece vários túmulos Será que a Amanda colocou vários olhos... Não, mano, não é possível Que isso, velho Ela plantou duas árvores Onde tem gente enterrada, velho Ela plantou duas árvores, olha Praticamente se eu clicar aqui vai dar ruim, mano Vai dar ruim se eu clicar aqui Eu tenho certeza Vai dar horrível Mas a gente vai ter que clicar Não vai ter como, velho A gente não tem como fugir de salvá-la A gente precisa salvá-la de alguma forma Mas não dá Olha isso, mano Parece um lugar, tipo assim Que alguém foi enterrado, tá ligado? Ela quer que eu escolha Um dos itens Ela quer que eu escolha Um dos itens Tem uma pá Que serve pra cavar onde está o X Tem uma corda Que serve pra pendurar o olho E dá pra ver que é uma corda Pra enforcar o olho E tem um pé de cabrita, mano Pra dar na cabeça dele Mano, e agora, velho? Mano, e agora? O que eu faço, cara? O que vocês fariam? Comenta aí, velho Porque eu não sei o que eu faço, velho Eu tô com medo de matar o personagem Eu não quero matá-lo Eu só quero salvá-lo, na verdade Eu vou colocar o... Vamos ver se dá O... Acho que dá O... Ali Olha lá, ela falando pra mim escolher a pá, velho Eu não quero escolher a pá, velho Porque você vai... Mano, você vai enterrar o olho vivo Eu tenho certeza disso Você vai enterrar o olho vivo Oli The only tool we haven't used yet Is the shovel With that said The only tool we would need is... Ah, mano E ela vai fazer escrever o nome da pá, velho Eu não quero, velho Eu não quero tá fazendo isso Porque eu tenho certeza Que é o olho que vai ser enterrado ali, velho Eu tenho certeza que vai dar muito ruim, cara Então eu não quero fazer isso Mas eu vou ter... O olho, me desculpe Ela tá fazendo hackear Ela tá hackeando Show, bitch The shovel You're right Now we can dig this up before someone Okay, that's enough What? No, I can't let you do this anymore I don't care what you do to me Ele ficou bravo com ela You Take the tape out now And destroy them Burn them Whatever Just get rid of these other tapes Do you hear me? Ele tá mandando destruir a fita Olha a banda Olha como tá a banda O que aconteceu? O que que foi isso, mens? O que que tá acontecendo? What? O que que tá acontecendo, velho? Ele vai queimar a fita? É a fita tape Ele vai queimar Boa, ele vai seguir o que o olho pediu Boa, man Segue Segue o que ele pediu Por favor, você tem que fazer o que ele pediu Isso, queime a fita Queima a fitola, velho O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ai, mano O que que eu faço, velho? O cara E se escrever fire? Não dá Save Não dá Ele não tá conseguindo acender o fogo Meu Deus O que que eu faço, velho? O que que eu faço, velho? Eu não sei o que eu escrevo, velho Eu não sei o que eu escrevo Eu tô com medo de matar o cara Porque agora é a gente Que tá atacando fogo na fita Não é mais o Oli Porque o Oli foi morto pela banda Porque ele foi contar umas verdades Pra gente na fita E simplesmente a banda atacou ele E agora eu escrevo o que aqui, velho? Não sei, mano Ele não tá conseguindo Ah, velho Não vai, vai dar merda, velho Vai dar ruim, mano A gente vai morrer, cara Mano, a gente já foi transformado em Amanda Num episódio A gente morreu no outro O Oli morreu E agora é a gente Que vai pro brejo, velho Eu não quero Eu quero sobreviver Mas bora Ele tá hackeando Meu teclado Ele não apagou Não Não Mano, você tá maluco Queima a fita Não O que que você tá fazendo? O que que ele fez, velho? Ele guardou a fita Ele guardou a fita Ele não conseguiu Ah, velho Que loucura Ele não conseguiu Queimar a fita, velho O que que ele fez, que ele falou de polaroid Uma câmera, aquilo? Mano, ele guardou Ele vai guardar a fita Sério, isso? É impressão minha Ou ele falou que ia guardar a fita Para as próximas pessoas que virem Não entendi muito bem Porque eu não tinha legenda Só tinha um cara falando Mas ele guardou a fita, velho Ele não conseguiu tacar fogo Vai dar ruim Vamos ver o que vai acontecer Na fita 3, velho Caramba, velho Ele não conseguiu Ah lá, velho Amanda, mano Tá à noite já É depois que ela matou o Oli Eu não vou pra casa, senhora Você sabe muito bem O que você fez Foi errado Eu não quero ser o próximo Não Não, senhora Ok Sorry, Oli Eu tentei, cara Eu tentei, man Eu escrevi o que ela tinha falado antes, né E a gente virou o monstro Que loucura, velho No final, acabamos descobrindo Que no caso Amanda acabou matando o mesmo Oli Porque ele queria Ele falou que as fitas eram onde suadas E ela não deixou a filmar Ele não deixou a filmagem acabar E simplesmente Ela foi lá E matou ele, velho Matou ele de uma vez por todas E a gente acabou vendo isso E descobrindo Que aquele buraco no chão Era pra gente cavar Pra enterrar o Oli vivo Que loucura, velho Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado A fita secreta Se você acompanhou a estreia até aqui Você é um super fã De coraçãozinho Esse chat aqui Lota de coraçãozinho Até travar Se você é novo no canal Se inscreve Ative o seu link Que eu posto vídeos todos os dias Tipo a Playtime FNAF Jogos de terror em geral E muito mais Se inscreve Aperta o botãozinho vermelho E, mano Deixa muito like Que cada vez mais like Mais vídeo é divulgado Pessoas que não são inscritas E ajuda demais O canal a crescer Então deixa muito gostei No vídeo Então é isso Comentoria de vocês Sobre o jogo Comenta sobre o vídeo Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho